fala galera sargento rock1967 para quem não me conhece meu nome é eduardo vocês vão poder saber disso agora ok meu nome é eduardo rocha eu sou editor chefe do nós nerds tô gravando esse vídeo aqui pra fazer um teste de uma nova maneira que a gente está pensando em fazer os vídeos do jogo tecnicamente falando a gente ia fazer uma live a live a verão de vídeo no youtube para ficar lá para sempre já que no tweet eu vou vai sumir mas esse é um teste é só um teste eu quero fazer esse teste com esse jogo por isso ele está aqui eu vou fazer um dois três operator que é um jogo você tá com vocês podem ver na central de orientação né de serviços de emergência tá pra quem quiser ver quem for ver isso no youtube pode ir lá para o site que vai estar matéria no site mas vai ter o link logo abaixo também ok então bora lá vocês estão vendo aqui embaixo a legendinha o dos catos que eu tô pegando não precisa habilitar o youtube ok então bora lá eu vou passar para mim a tela de stream que ela é um pouquinho maior para vocês verem o jogo tá o texto vai ficar aqui mesmo eu vou dar uma ajustada nele que tá um pouco grande ok ok deixa eu ver que os captões tão pouquinho grande eu vou diminuir um pouco para que não ocupe tanto espaço em tela e a gente possa olha não ocupa muita área do jogo ok beleza então é isso aí ele é um pote de pc então vocês estão vendo que ele tem tudo funciona aqui ó vamos com os settings play cut scene sim unidades imperiais nunca linguagem dutch tem duas três tem português é quase certo que não então nós podemos jogar em chinês em russo e polonês em coreano em francês e espanhol em inglês ou em alemão vou botar inglês que eu não domino tanto assim vamos tirar as musiqueta embora não me parece que ele tenha musiqueta não mas tudo bem não mudou operador não vamos começar a campanha geralmente esses jogos se for de muito texto né não vai ser um jogo muito legal aqui na tela a gente percebe que não temos um gráfico de excelente qualidade dos personagens mas eu creio que eles não vão nem tá aparecendo durante o jogo você vai estar o tempo todo de frente para a tela como operador olha você pode escolher aonde você vai julgar bom bora começar em berlim né é o primeiro primeiro a gente começa e vão começar em três distritos ok é belém é capital para quem não sabe da alemanha né e a maior cidade da Alemanha também da maior área e maior população localizada no noroeste da Alemanha e ela é banhada né pelo rio esprit a tem a cultura diversas culturas e blá 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 tem um barral o zoológico de banho off e tudo mais Berlim tinha um muro de 61 até 89 quem era nascido naquela época como eu viu o muro cair eu não vi o muro cair até porque eu não tava lá mas a gente soube da notícia bom tá aí bora jogar eu vou jogar no fácil porque não faço a menor ideia de como esse jogo e eu tô apenas querendo que a uma ideia é legal tá pra pra quem já jogou operador pode jogar lá vem um um pode jogar eu nunca joguei não dormi na língua vou ter dificuldade entende então por isso que eu vou jogar no isso se eu terminar se o inglês eu jogaria normal assim tô usando o meu pode deixar e aí e aí tem aqui um tempo tem um áudio aqui eu estou olhando o mapa do meu distrito dos estritos que eu tomou conta né e na verdade aqui é o mapa da da cidade e Berlim e tá você deu você controla né você não tá no principal meu principal objetivo é despachar serviço de emergência polícia são azul ângulo série vermelho e não são brancas em carros de bombeiros são vermelhos e aperte y para os cursores aí eu posso ir até ele me deu tá aqui entendi e aí eu vou mandar a polícia para subir e subir para super atender ali tem um atendimento mais de perseguição e aí ele já pediu médico eu vou mandar a ambulância mais perto não era uma salta uma situação médica e a daqui é tiro o caso da polícia estão voltando o caso da polícia estão voltando se houve tiro eu vou botar a ambulância aqui perto não não no local eu quero botar lá perto a vontade de pegar o mouse e clicar tem um carro seguindo a manhã tá aí como é que eu e como é que eu faço pra entrar ali e cadê o caramba cadê o troço que tava aqui é isso que eu acho eu acho essa parte eu não achei legal ali tem um problema eu vou mandar eu vou mandar os bombeiros vou mandar o copo de bombeiro aqui também vamos ver o que que vai dar vamos ver o que que vai dar o que é isso aqui é complicado porque é complicado porque ele precisa de uma ambulância aqui e aí 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 Essa aqui é a... Ah, tá. Tá, entendi. Isso aqui é a polícia especial. É a SWAT. É ele que vai atender esse caso. Quer dizer, eu acho, porque na verdade ele também não se meteu. Não se mexeu. Não se mexeu. E aí eu botei a polícia pra ir, a polícia não foi. Eu vou morar, vou mandar a polícia aqui. A ambulância pra cá. Pra cá também não vai. Mandar o bombeiro pra cá... Não vai adiantar nada, né? Porque pelo visto ninguém vai. Ah, de repente todo mundo se mexeu. É porque tava pausada, né, animal? Esse aqui é o problema. E aí eu não consigo... Não vai adiantar nada, né, animal? Não vai adiantar nada, né, você não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, né, mas não vai adiantar nada. Então, nós vamos fazer a polícia positiva. Sério, que a velha ligou Pra saber o código do telefone dela Pronto, agora sim, tá andando o tempo Tá tudo bem, opa Por que que eu não consigo selecionar isso? Tá tudo bem É a policinha ali, vai lá, ó O bombeiro vai chegar lá e tá tudo bem Quero aí, compadre, porque eu não consigo entender Como é que eu pulo por aí Tá tudo bem Tchau 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 Vamos lá. Bora. 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 não tem ideia de quanto isso vai ficar de tamanho para fazer o upload, mas já deu para entender o jogo, basicamente ele vai continuar nisso, operações e operações e operações, vai mudar de bairro, vai mudar de país, e cada um obviamente com as suas necessidades e melhorias e necessidades de mais atendimentos, de atendimentos diferentes, mas para primeiras impressões do jogo, a gente já sabe como é que ele funciona, no mais, eu vou ficando por aqui, valeu quem assistiu, eu sou, olha só quem eu sou, eu sou Sargento Hockey 967, também conhecido como Eduardo Rocha, do Nós Nerds, parte se vocês quiserem, podem entrar no site nósnerds.com.br, valeu, muito obrigado para quem esteve até aqui, eu vou me retirando, bye bye.